Fala pessoal, PG aqui pra vocês e com mais uma super novidade, um lançamento da Lizard Fishing, pessoal. Isca Tempestade. Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar pra vocês. É o Stick Zara, tá pessoal? Ó, supimpa, como diria minha avó. Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, são sete cores disponíveis, tá? Eu vou dar um panorama geral nas cores pra vocês e depois eu vou mostrar nos detalhes, inclusive as características dessa isca. Essa é a Tempestade da Lizard Fishing, isquinha muito bacana, funciona muito bem pra roubá-los, muitíssimo bem pra Tucunares. Eu vou trazer vídeo na prática dela, mostrando pra vocês tudo direitinho e eu quero mostrar agora cor por cor, mas primeiro, antes, vamos mostrar as características dessa isca. Olha aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Isca Tempestade, isca Tempestade da Lizard Fishing. Ela tem 9,2 centímetros, se você preferir 92 milímetros e pesa 13 gramas, tá pessoal? Ou seja, é uma isca muito fácil pra arremessar e o trabalho dela é muito simples, eu vou trazer vídeo na prática, trabalhando essa isca. Vou mostrar as cores pra vocês. Essa corzinha aqui, ó, a primeira que eu quero mostrar pra vocês, olha que cor fantástica. Legal, né? Essa cor sempre funciona, quem vê e acompanha aqui os vídeos do canal sabe que eu gosto demais dessa cor. é verde-limão, né? E esse tem um verde-limão na cabeça e o transparente verde, essa cor vai funcionar muito, pode garantir. Essa é a cor com o código 05. É o 05, verde-limão, tá pessoal? Vamos pra próxima cor aqui, pessoal? Olha só. Brancô com o rosto rosado. Ficou muito bacana essa cor, né? O código dessa cor é o 04, tá pessoal? Branco, com um leve rosado aí no rosto. Bacana demais, né? Vamos pra próxima cor aqui, pessoal? Olha só. As iscas já acompanham, tá? Garateia, vão completinha, tá? Esse é o código 07. Ele é um, vamos dizer assim, um creme com preto e roxo no olho, tá pessoal? E o rabo é um vermelho arrosado, né? Um vermelho pink, digamos assim. É bem bacana. Eu já usei, inclusive, essa cor no mangue aqui na Baixada Santista. Funciona muito, muito bem. Vamos pra próxima cor aqui, pessoal? Olha só. Transparente com a cabeça prateada e os olhos luxo. Que cor bonita, né? Ainda tem esse escamado aqui nela, né? A escama do peixe. Muito bacana. Esse é o código 01, tá pessoal? Código 01. Essa corzinha aqui, pessoal, pra água mais clarinha. Isso vai dar um resultado danado. Aí, na sua pescaria. Pode, pode confiar. Vamos pra próxima cor aqui, pessoal? Olha só. Famosa. Palhacinho, né? Transparente. Cabeça rosa, né? Cabeça rosa. O rosto meio transparente com o queixo laranja. E as costas aqui, verde-limão. Essa cor, ela é tradicionalmente matadora mesmo. Pega e pega demais. Código dessa cor. Cor 06, tá pessoal? Cor 06. Vamos pra próxima cor aqui, pessoal. Essa aqui, ó. Essa corzinha aí. Um creme com a cabeça meio, vamos dizer assim, uma cor meio de bochecha, cor de pele, né? E a cabeça laranja. É roxa, tá vendo? Então, ele tem um roxo aqui, que vai aqui pra uma cor de pele, mais ou menos, tipo um salmão. E a isca toda, ela é como se fosse aí um perolizado, digamos assim. Bem bacana essa cor. Funciona muito bem pra vários tipos de água. E vamos pra última cor, que eu, particularmente, eu gostei demais. Se eu fosse eleger de todas as cores, são maravilhosas. Realmente, as cores são muito boas. O acabamento da isca é muito bom. Muito bom mesmo. Lembra aí, iscas importadas. Mas eu gostei. A cor que eu mais gostei foi essa aí. Transparente. Com a cabeça, é... Uma pinta... Aqui, imitando a nadadeira, né? Amarelinho. Depois vai pro ouro. E aqui em cima aí vai um... Como se fosse um ocre, assim, né? Essa cor aqui, eu acho que... Você pode usar aí. Eu já usei essa cor. Peguei muito, muito bem com ela. Mas... Eu tô garantindo pra você. Essa cor é a que eu mais gostei. De todas elas, é a que eu mais gostei. Mas é gosto particular, tá, pessoal? Código 02. Código 02 é essa cor maravilhosa. Essa coisinha aqui, eu achei... Eu achei muito legal. Achei diferente. Né? A cabeça ouro. O marrom ocre aqui em cima. Ela tudo transparente. Mostrando as esferas. A isca tem rafling. Um rafling bem forte, tá, pessoal? Um rafling bem forte. Todas elas já um com garaté. É tudo bonitinho. É completa. É uma isca bem legal. Ela é uma Zara Stick. Dá pra você fazer as duas coisas. Ela é muito bacana. Essa isca aqui ficou muito bacana. A Lisa tá de parabéns. Isca tempestade, tá, pessoal? Chegou aqui no Espaço Pesca. São sete cores disponíveis pra você poder adquirir. O link dessa isca eu vou deixar na descrição do vídeo. E também vou deixar afixado nos primeiros dos comentários. Pode ir lá. Vai dar uma olhada. Vai ver preço. Vai ver tudo direitinho. Você vai gostar muito. Garanto. Isca ficou sensacional. Nada demais a isca. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra gente. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. A maioria do pessoal aqui que vê os nossos vídeos, em torno de 70%, acaba não sendo nem inscrito. Então aproveita e se inscreve. Você não paga nada por isso e ajuda demais a gente. Valeu, pessoal. Abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho